Se não, o que acontece? Eles querem colocar seguranças armadas nas lotéricas. Muitas lotéricas estão querendo fazer isso. O que acontece com segurança armada, bandido armado? Troca de tiro, sobra pra quem? Pra quem está lá e não tem nada a ver com a história. 6h52, um caixa eletrônico foi arrombado na cidade de Jaguacuara, no Oeste Baiano. Os suspeitos usaram maçaricos e um pedaço de ferro pra arrombar o caixa e levar o dinheiro. Olha aí essa imagem aí, que a gente já conhece. Parece a mesma imagem, né? Que a gente vê sempre. Esse crime aconteceu no fim de semana. Segundo a polícia, as imagens do circuito de segurança podem ajudar a identificar os suspeitos. Mas a gente quase nunca vê, né? O banco não revelou a quantia elevada. Essa é a segunda vez que o mesmo local é assaltado em menos de dois anos. Olha aí, bancos também. Assaltos a caixas eletrônicos, assaltos a casas lotéricas, assaltos a farmácia. Muito dinheiro circulando, os bandidos procurando facilidade e estão encontrando. Tá faltando policiamento em toda a Bahia, em todo o Brasil, viu? Ó, depois de uma semana de comemorações pelo Dia do Bombeiro, ontem foi realizada a Corrida do Fogo aqui em Salvador. E teve até celebração em família. Veja na reportagem de Diego Barros. Descansar no domingo? Que nada. Para esse grupo, nem sol e nem chuva espantaram a coragem de acordar cedo e competir. Esta foi a 15ª Corrida do Fogo, evento realizado para comemorar o Dia do Bombeiro. 580 atletas, entre eles policiais militares e delegados, participaram da competição. Vale a pena colocar essa medalha no peito? Com certeza, essa é uma atividade que a gente tem participado juntamente com a Polícia Militar e toda a Federação Baiana de Atletismo, incentivando o esporte, uma boa prática. 6,5 km em menos de 20 minutos. Exatamente 19 e algumas frações. Aqui José Nilson, o campeão da corrida. Rapaz, você correu, hein? É uma prova boa, tem uma subida grande, mas a temperatura estava excelente e deu para fazer uma marca boa, né? O clima também ajudou bastante e graças a Deus eu consegui superar 99% dos adversários e consegui o segundo lugar, graças a Deus. As mulheres também participaram da competição. Primeiro e segundo lugar, Giovana e Helena, mãe e filha. Em família, dá para ganhar melhor essa competição? Dá para ganhar. Eu estou aqui feliz, porque a gente foi a última a se inscrever e foi as primeiras a chegar. Então não conseguiu passar da mãe, né? É, não deu não, mas tem nada não, né? O dinheiro é uma planta de casa mesmo, pode se alimentar, não tem nada não. Eles vão ter uma premiação em dinheiro. Se não me engano, é coisa pequena, simbólica, mil reais para o primeiro, 750 para o segundo e 500 para o terceiro. Está muito boa a participação do povo, foi muito bonita. Você vê a casa está cheia. Eu estou muito satisfeito. Parabéns a todos os bombeiros que são um exemplo para todos nós de competência, de dedicação. Ontem, inclusive, os bombeiros estiveram no bairro do Comércio para já apagar o rescaldo de um incêndio que atingiu a central de refrigeração de uma agência bancária. A perícia acredita que tenha havido um curto circuito, mas foi um susto muito grande, viu? Um funcionário desse banco conta para a gente como foi. Doar. Assim que eu saí da sala para descer o elevador, percebemos muita fumaça. Aí quando olhamos pela janela, os equipamentos de refrigeração da caixa econômica estavam em chamas, com muita fumaça realmente, que estava provocando pânico. O pessoal na rua também estava todo mundo apavorado aí. O funcionário do prédio imediatamente acionou o celular para chamar os bombeiros. Eu acredito que eles estivessem fazendo manutenção dos equipamentos. E por algum motivo aconteceu incêndio, mas eles próprios controlaram o incêndio. Inclusive, enquanto os bombeiros chegaram, o incêndio já estava controlado. Que susto, hein? É muito susto, realmente. Seis horas e cinquenta e cinco minutos, um carro derrubou um poste. Depois de atingir uma árvore em uma das avenidas mais movimentadas de Salvador, foi neste fim de semana. O veículo, olha só, olha só o estrago. Seguia no sentido centro. Quando passou ali pelo Vale do Agujá, o motorista perdeu o controle, subiu a calçada e atingiu uma árvore. Depois, o carro ainda acertou um poste que acabou caindo. Olha o perigo. Quantos agentes da Transalvador, da Polícia Militar, chegaram ao local que viram a cena, eles acharam que com certeza tinha alguém morrido aí nesse carro. Por sorte, os três ocupantes do veículo só tiveram escoriações. Ainda não se sabe o que pode ter provocado o acidente, mas o estrago, olha só, foi grande no veículo, na árvore e no poste que acabou caindo. Agora são seis horas e cinquenta e seis minutos. Olha aí, mais detalhes daqui a pouco no Balanço Geral com Raimundo Varela, que hoje conversa com o prefeito João Henrique, aqui nos estúdios da Record Bahia. Fique ligado, não saia daí, tá certo? E olha também, não se esqueça que hoje, às dez e quinze da noite, aqui na Record Bahia, você confere as emoções de a fazenda. Quem está acompanhando sabe que o clima na casa mudou um pouco depois da saída da cantora Gretchen, ela pediu pra sair. Ontem foi o dia da prova da chave, quem venceu o desafio foi o ator Filipe Folgose. A gente vê aí as imagens dos peões conversando, né, curtindo logo depois da prova. Aí ainda tava Gretchen na casa, ontem ela ainda tava aí. Mas aí, olha, a diversão dos peões, o objetivo era de cada um era tentar adivinhar e não puxar o pino correspondente aos cilindros vermelhos. A modelo Angela Bismarck foi a primeira eliminada, seguida pelo performer Leo Aquila e da modelo Nicole Balls. Olha aí, todas as emoções de a fazenda, às dez e quinze da noite, aqui na tela da Record Bahia. Você não pode perder os últimos instantes, olha aí, de Gretchen na fazenda, ela que pediu para sair. Pois é, agora são seis horas e cinquenta e sete minutos, a gente vai para mais um rápido intervalo. No próximo bloco a gente fala de um acidente no Rio Vermelho nessa madrugada. O impacto do carro com meio fim foi tão grande que uma das rodas da parte da frente do carro foi arrancada. Os detalhes daqui a pouco, você não sai daí. Com certeza perdeu a direção. Com certeza pode ter sido perdida a direção aí, porque a pista ficou escorregadia, né. E aí perdi a direção, eu forcei para ir pegando aqui o poste aqui e causando esse acidente aí.